Música Operários da Transnordestina são demitidos e o ritmo das obras cai no Ceará. A expectativa inicial era de que a execução dos trabalhos nos lotes cearenses alcançasse 30% até o fim deste ano. Mas essa previsão está descartada. O avanço até agora é de apenas 20%. A desaceleração acontece menos de um ano após sua retomada. O deputado estadual Eitor Ferre, do SD, lamenta mais um atraso na obra, que segundo ele é de extrema importância para o desenvolvimento do Nordeste, principalmente para os três estados onde a ferrovia vai passar. A Transnordestina é uma obra de extrema importância para o Nordeste, especialmente para os estados de Pernambuco, Piauí e o Ceará. Liga o Porto Suape, aqui o Porto Pecém, passando pelos Cerrados, no Piauí. E futuramente ela vai ser importante também para a região Norte. Nós lamentamos todo esse atraso porque isso é um atraso que se dá ao desenvolvimento econômico da região. São 1.753 quilômetros, houve agora uma redução de uma previsão de quando chegássemos a pelo menos 30% até o final do ano e estamos aí aquém dos 20%. Então essa é uma perda enorme para a economia do estado porque isso são coisas que nós já projetamos no futuro do Ceará. O deputado federal Danilo Forte do PSDB também afirma que a Transnordestina é a obra mais importante para consolidar o polo de desenvolvimento da região e informou que participou de uma reunião em Brasília com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e com o presidente Jair Bolsonaro para esclarecer a necessidade da obra para o Nordeste. A nossa reunião, inclusive, com o presidente Bolsonaro e com o ministro Tarcísio foi exatamente no sentido de esclarecer não só a necessidade da obra, que essa todos nós já sabemos, mas de construir uma engenharia de execução capaz de dar velocidade à retomada dessa obra e ao mesmo tempo garantir o seu uso naquilo que é mais importante, interligando o Mato Piba com a região de Gesto e Anaripina, com a região de Fosfato e Itatira, na Lagoa do Mato, e fazendo um novo cinturão de desenvolvimento para o Nordeste. A implantação da Ferrovia Transnordestina teve início em 2006, com a previsão de entrega para 2016, mas nesta data estava com apenas 52% das obras concluídas. Depois de ficar parada por mais de três anos, os trabalhos foram retomados em março pela construtora Marquise. Luciana de Andrade para o Minuto Assembleia.